É com alegria que eu anuncio para os irmãos a palavra que será dada pelo pastor Henrique da Avanço. Ele trabalha na Albânia hoje de madrugada, eu tive o interesse de ver na internet algumas coisas sobre a Albânia, eu achei muito interessante os detalhes que aprendi, mas eu sei que a obra missionária lá é uma obra muito desafiadora e nós podemos considerar o pastor Henrique da Avanço um pastor já experimentado, preparado de modo excelente para o serviço que faz. E a minha solicitação ao pastor da Avanço é que o irmão tenha toda a liberdade não só quanto ao tempo, mas gostaria de saber alguns detalhes também da sua vida em família. Deus o abençoe, é uma alegria tê-lo aqui, desde que agradecemos a sua palavra. Graças e paz a todos, eu sou o pastor Henrique da Avanço, estou casado com a Enriqueta, nada combinado, viu? E nossa filha não se chama Enriquetinha também não, se chama Emanuele. Eu falo isso porque em muitos lugares que nós vamos, ah, vocês têm uma filha, ela se chama Enriquetinha. Não, é Emanuele. Então, nós somos os seus missionários na Albânia, desde 2006, através da nossa querida Junta de Missões Mundiais. Diga-se de passagem, não é uma mãe, é uma avó. Vocês que são avós sabem que eu estou falando isso. E tem sido um prazer muito abençoador estar servindo ao Senhor naquele campo, onde na sua própria Constituição, na época do comunismo, falava que era um país ateísta, enfim, considerado um país de cortina de ferros pelo irmão André, de portas abertas. Mas a Albânia é um pequeno país que fica no leste europeu e nós vamos aprender um pouquinho mais daquilo que Deus tem feito na Albânia. Antes de mais nada, nós vamos ler no livro de Gálatas, capítulo 2, do verso 20. Gálatas, capítulo 2, verso 20. O tema da campanha da Junta de Missões Mundiais para este ano é Viva a Compaixão. E a compaixão, ela é vivida somente através de uma ação. E Jesus Cristo demonstrou isso através de suas ações, através do poder de Deus, do poder divinal, vindo do próprio Deus e do próprio Deus encarnado aqui na terra, nosso Senhor Jesus Cristo. E Gálatas 2, capítulo 20, diz o seguinte, Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? Vamos orar mais uma vez, pode ficar sentado. Pai de amor, nós te agradecemos, ó Deus, por essa manhã na tua presença, pela oportunidade de estarmos aqui compartilhando as tuas bênçãos e um pouco da tua palavra. Que o Senhor venha nos usar nessa manhã e que possamos, ó Pai, estar de corações abertos para que a tua palavra encontre lugar em nossos corações. Senta-o conosco e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Queridos, viver a compaixão é algo involuntário. É algo que não depende de nós, como seres humanos. É algo que só pode vir de Deus. viver a compaixão é transmitir um dos atributos de Deus para o nosso próximo. Um dos atributos de Deus é a misericórdia, amor, compaixão. E a palavra compaixão, no grego, ela é formada de duas palavras, uma no singular e outra no plural. Desculpe o meu plural, que é o costume, o meu R está mudando já, mas está bom. No plural, vamos lá. Então, a palavra oicto, ela significa pulsar e ao mesmo tempo compassivo. Pulsar, ou seja, o nosso coração, ele vive pulsando. Enquanto temos vida, nosso coração pulsa. E a palavra oictos, no plural, é compaixão. Então, a união dessas duas palavras é o que dá a formação, no verdadeiro sentido, da palavra compaixão. É algo que vem das entranhas e passa para o coração, seguindo para a mente, normalmente, e aí nos impulsiona a agir. Não existe compaixão apenas sentimental. E um exemplo muito prático. Uma compaixão sentimental é algo que, quando você vê um necessitado, uma pessoa que necessita de um conselho ou de uma ajuda, seja ela qual for, você passa lá na rua e vê alguém na coçada, deitado lá, e você passa com o seu carro, com a moto, sei lá. Ah, coitadinho, olha, e vai embora. Isso é uma paixão. É algo que você tem vontade de fazer, mas não faz. A compaixão, ela vem do modo de agir. De esse agir levar você a ter uma impulsão, um sentimento de agir. Isso é o que demonstra um dos caráteres de Deus, um dos atributos de Deus. É amar ao próximo. Quando perguntaram para Jesus qual é o maior mandamento, Jesus prontamente respondeu, Amarás a Deus de todo o teu ser, de todo o teu sentimento, de toda a sua alma. E nos acrescenta algo diferente daquilo que foi falado no Velho Testamento. E ao próximo, como a ti mesmo, é o segundo mandamento. Então, notem que a compaixão, viver a compaixão, é algo que vai além de nossas forças humanas. É algo que nos impulsiona, que nos faz agir diferentemente do que o mundo faz. O mundo simplesmente passa e olha o ser que necessita de ser utilizado, de demonstrar compaixão, e passa. Nós, como cristãos, nós temos que agir. Porque senão, a nossa vida de compaixão vai ser apenas uma teoria. Jesus Cristo, o nosso Deus, ele não vivia de teoria. Jesus Cristo, ele vivia, vive em prática. A palavra de Deus fala que é Cristo em vós, a esperança da glória. E quando Cristo realmente estiver vivendo em nós, nós seremos a esperança para Manaus. Nós seremos a esperança para aquela vizinha que joga a folha na sua calçada. Nós seremos a esperança para aquele vizinho de cima que tem uma criança pequena e que vive pulando lá quando você chega do trabalho. São essas pessoas que também necessitam de ser alcançadas. São essas pessoas, eu estou falando de uma maneira bem simplista, mas para vocês verem na prática diária, eu me lembro que antes de aceitar a Jesus, eu tinha esse mesmo tamanho, mas eu pesava 49 quilos. Eu era um drogado. Passei por três parólias cardíacas, mas Jesus veio ao mesmo encontro. E naquele dia 24 de março de 1987, numa igreja batista pequenininha, pela primeira vez eu entrei numa igreja, que eles falam igreja dos crentes, e eu entrei naquela igreja e sentei no primeiro banco, eu fui, como se fala na gira, doidão lá para frente, naquela igreja, em 1987. Cabelo comprido, sentei no primeiro banco, e quando o irmão que foi dirigir o louvor, pegou a guitarra e tocou a primeira nota, acabou o efeito das drogas, tu, falei, eu falei, onde que eu estou? E Jesus veio ao meu encontro. E são essas coisas que nos impulsionam a ir também ao encontro necessitado. Daqueles que nunca ouviram a palavra de Deus, dos povos não alcançados. São cerca de 7.200 povos não alcançados. E aqui no estado do Amazonas, hoje temos cerca de 115 povos não alcançados. Os ribeirinhos, o caboclo, aquele que é o seu vizinho, aquele seu amigo do trabalho, amigo da escola, que talvez nem saiba que você é um cristão. Eu tenho um grande amigo, tinha, né, já está com o senhor, e ele era um evangelista, mas no seu trabalho, infelizmente, ninguém sabia que ele era um evangelista. E um dia ele chegou para mim e falou, Henrique, eu quero te confessar uma coisa. Falei, o que foi? Lá no meu trabalho, ontem, estava dando um plantão, e fulano que trabalha comigo há tantos anos, chegou para mim falando de Jesus. Você, quando acordou hoje de manhã, olhou no espelho, você teve a oportunidade de perguntar o que você está fazendo aqui na terra, o que eu estou fazendo aqui na terra? Quanto tempo eu tenho investido da minha vida para alcançar o próximo necessitado? As pessoas estão a passos largos para o inferno. E nós temos um grande propósito aqui na terra, você tem um grande propósito aqui na terra, é amar ao próximo como a ti mesmo. Doar a sua vida como você tem doado para si mesmo. Qual foi a última vez que você foi no supermercado e fez uma compra como se fosse para você, e entregou para um guberinho ou para alguém? Talvez esteja chegando a hora de começarmos a praticarmos mais ainda, aquilo que temos aprendido do nosso Mestre, Senhor Jesus, o nosso Deus, o Senhor de nossas vidas. E nessa compaixão que nós estamos vivendo e temos que viver, nós temos que aprender que a compaixão não é teoria. Você já ouviu falar, talvez, fulano fez das tripas ao coração, para ajudar fulano no ciclano. Isso vem de Deus. Porque a palavra compaixão, quando é unida a palavra no singular com o plural, ela tem esse significado. No português, bem claro, fazer das tripas ao coração, para ajudar o próximo. Qual foi a última vez que você fez das tripas ao coração, para alcançar o não alcançado? Talvez seja hoje à tarde que você vai sair do seu conforto, desligar a televisão e ir para algum local e fazer das tripas ao coração. E fazer das tripas ao coração, para ajudar uma pessoa. viver a compaixão na prática. Amar aquele que você nunca imaginaria que estaria amando. estender a mão para alguém que você nunca imaginaria que um dia iria estender. Sabe que Deus nos ama. E que Ele fala isso. Amar ao próximo como a ti mesmo. É difícil? No começo é, meu irmão. Não vou falar que é fácil. mas depois eu tenho plena convicção que o Espírito Santo de Deus que habita em nós vai impulsionar você a trazer mais e mais pessoas aqui para essa igreja. Trazer mais e mais pessoas para vir cultuar o nosso Deus juntamente com você. E aquele que levava uma vida diferente, longe de Jesus Cristo, vai estar conhecendo através da Palavra de Deus. E vai poder experimentar que é Cristo nele também, a esperança da glória para outras pessoas. E compelidos nesse amor foi que Deus nos levou para a Albânia. Até então, eu pensava que no começo, quando eu aceitei Jesus, daí dois meses que eu aceitei Jesus, eu assisti um filme chamado A Cruz e o Punhal. Ó, da nossa época. Antigo. Mas é um filme maravilhoso. Tem um livro chamado A Cruz e o Punhal, depois tem Foge, Nick Foge, São Vales. Eu tive a oportunidade de sentar junto com o filho do David Wilkerson e com o Nick Cruz na Albânia. Foi uma semana maravilhosa. E ouvindo aquele Nick Cruz, que já tinha pregado para mais de um milhão de pessoas, desde quando ele tinha conhecido Jesus, era um trapo de imundície, como a Bíblia fala. E conheceu a Jesus Cristo. E Jesus levou a ele a falar para muitas nações do amor de Deus. E é o que nós somos, meus amados. Sem Cristo, Jeremias fala isso, nós somos trapo de imundície. Mas, em Cristo Jesus, nascidos de novo, para trazer esperança ao não alcançado, para levar o amor de Deus ao mais necessitado. Este é o propósito de nossas vidas. Servir, amar, ter compaixão, levar esperança para as pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo. E nós temos a resposta para tudo, na palavra de Deus. Não é em coaching, não é em meras palavras ilusórias, não são em meras palavras que tentam trazer uma falsa esperança, que vai trazer limitação para o cativo. Mas a palavra viva, que tem a resposta para todos os problemas da humanidade. Todos os problemas que você tem, você encontra a solução aqui, na palavra de Deus. Porque é o próprio Deus, falando, que vivo está, e tem a solução para a sua vida. não se desespere. Jesus é a resposta para a sua vida. Queridos, servir a Deus é a melhor coisa do mundo. Não tem coisa melhor do que servir a Jesus. Eu era um pobre e miserável. Tem uma música muito antiga também que falava que meu paletão era de uma listra só, me veio à mente agora, tão magro que eu era, feio. Olha o bonitão que eu sou hoje. Com Jesus. Com Jesus. A minha esposa falava assim, Henrique, cuidado. Não, está tudo em paz. Enfim, meus amados. Então, começamos a trabalhar com casas de recuperação no Maranhão, na cidade de Imperatriz. Montamos três casas de recuperação para drogados e tal. E, graças a Deus, até hoje, já fazem 29 anos, essas casas de recuperação estão trabalhando lá a todo vapor. Depois, em 94, fomos convidados para Embarretos, no interior de São Paulo, para montar uma outra casa de recuperação, uma outra creche. E sempre fomos nisso. E, para nós, os não alcançados eram apenas esse pequeno grupo restrito de pessoas. E, um dia, fomos numa conferência missionária. Meus amados, aquela conferência missionária foi um... Meu pai, existe um povo tal que não tem sequer a Bíblia na sua própria língua. E, ali, começamos a orar, a interceder e compramos um livro chamado Intercessão Mundial. E, nesse livro Intercessão Mundial, o terceiro ou quarto país desse livro falava Albânia. E, começamos a ler Albânia. Mas, Albânia era um... Só tinha um parágrafo pequeno que falava Albânia, um pequeno país situado no leste europeu, nos Balcãs, em que a sua própria construção diz ser um país ateísta. Ponto final. E aqui, meus amados, não sei nem se tem base lírica para isso que eu vou falar, me deu uma revolta santa. É. E eu falei, se isso está errado, começamos a orar, chamei minha esposa e todo dia levantava de madrugada e orava, e o Senhor tem misericórdia contra a Albânia, leva pessoas para a Albânia, envia missionários para a Albânia. Cuidado com as suas orações. Cuidado com as suas orações. Mas, ore. Um dia, uma noite, estava dormindo e sonhei. Albânia. eu acordei, amor, amor, ui, meu amor, eu sonhei com a Albânia. Eu também estava sonhando com a Albânia. Sério. Isso é um fato pessoal, viu gente? Não é doutrina não, por favor. Mas, aconteceu comigo e com a minha esposa. Os dois, na mesma noite, um sonho com a Albânia. Aí, pronto, né? Começamos a chorar, Senhor, muito obrigado, nós vamos para a Albânia. Aí, vamos procurar onde que é a Albânia no mapa, no mapa mundo. Na época, eu não tinha internet. E procuro, e procuro, e procuro. Olha, dois, três dias procurando na Albânia, no mapa mundo. É um paizinho desse tamanhozinho também de Sergipe. Até que descobrimos uma missionária chamada Najwa Diba. Essa missionária brasileira, descendente de libaneses, já estava na Albânia, desde 1986, quando a Albânia ainda era um país comunista, fechado, correndo risco de ser expulsa ou de ser morta ou de ficar presa. Estava lá, plantando a primeira igreja no meio do comunismo. Eu não estou falando de política, hein? Estou falando de um fato. Então, estava lá a missionária Najwa. Consegui o endereço dela, mandamos uma cartinha escrita. Quantos aqui já escrevem uma carta à mão? Cadê os jovens adolescentes aí? A minha filha, ela terminou o seminário Palavra da Vida lá na Hungria, que é do lado da Albânia quase, né? E os trabalhos dela eram tudo à mão, porque os professores lá não aceitam mais trabalho digitado. Eu também dou aula em alguns seminários aqui no Brasil e também já estou adotando isso. Por quê? Quando a gente vai corrigir os trabalhos, você vai ver o autor lá, os 10, 20, 30 trabalhos o mesmo autor. Enfim, queridos, Deus é muito bom e aí essa carta demorou 3 meses para chegar na Albânia e mais uns 3, 4 meses para chegar no Brasil. Chegou aquela carta ali e ela nos convidando para ir para a Albânia e foi aquele sentimento de Jesus e agora nos preparamos, fizemos curso em tudo quanto é antropologia, linguística, tudo quanto é curso aí para missões fizemos, 8 anos. Os nossos filhos na fé iam para os países e nós não íamos. Um dia eu cheguei para Jesus e falei, Jesus, será que nós somos tão pecadores e miseráveis assim que nós não vamos? Os filhos na fé estão tudo indo e nós não estamos indo? Aí chegou o tempo de Deus. Em 2006, colocamos os nossos pés na Albânia. Mas na maior alegria, só que lembramos, antes de ir para a Albânia, quando a gente estava fazendo a nossa mala, lembramos de alguns pequenos detalhes, de alguns missionários que já estavam lá e a gente se correspondia com eles. Um falava assim, olha, não esqueça de trazer papel higiênico. Ué, que será, né? Olha, não esquece de trazer fósforo. Falei, meu pai, se puder, traz alguns miojos. Foi 42 miojos. É? Enfim, aí quando nós chegamos na Albânia, nós descobrimos o porquê que tinha que levar essas coisas. Não tinha supermercado, não tinha vendinha, asfalto era muito pouco, energia elétrica das 10h às 11h ou das 5h às 7h da noite. Ah, era uma loucura. Não precisa falar coisa ruim, não, tem que fazer coisa boa. Mas, enfim, mas, meus amados, sabe o que eu descobri? O melhor lugar do mundo não é Paris, não é Nova York, não é Flórida, não é Manaus, mas o melhor lugar do mundo é onde Deus está com você. Pode ser a cidadezinha, o ribeirinho, o riozinho, menor do mundo, mas se Deus está com você, Ele transforma aquele lugar na maior maravilha humana e cria oportunidades para se revelar às pessoas. então o nosso conceito de melhor lugar do mundo não é isso que a mídia mostra, não é isso que os youtubers mostram, mas é aonde Deus quer que você esteja e o melhor lugar do mundo para estar é no centro da vontade de Deus. chegamos na Albânia e começamos a aprender a língua, vou falar um pouquinho aqui porque Batista não ora em língua, mas eu vou orar um pouco, viu? e eu falei, 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 querido, eu falei, e no dia tão esperado como nós descemos daquele avião na Albânia, Albânia é estiporia em português, tá? em português, não, em albanês, estiporia, Albânia é estiporia, certo? e quando descemos daquele avião, chegamos num aeroporto enorme, uma casinha amarela de dois cômodos, onde as malas entravam e eles iam furando a mala para ver se tinha alguma coisa assim, isso foi a nossa primeira realidade, o primeiro impacto na Albânia, mas tudo estava maravilhoso, começamos a aprender a língua, encontramos uma professora que se dizia ser professora de albanês com espanhol, que nada, era albanês com albanol, alguma coisa assim, sabe? Bem interessante, em português lá era o albanol, e ficamos ali aprendendo alguma coisa, na segunda semana já queria uma prova, das cinco maneiras, eu falei, não, calma, passo a passo, um dia de cada vez, e aí, depois encontramos uma universidade de línguas estrangeiras na capital, e ficamos ali um ano tendo aulas de língua albanesa, quatro horas de manhã na faculdade da universidade, e três horas em casa, terminamos o curso, minha primeira pregação em albanês foi depois de um ano de ter chegado na Albânia, uma pregação pequena, mas foi em albanês, nunca usamos intérpretes, sempre, nós recebemos um conselho do pastor Valdomiro Timichak, ele falou, família da Avanço, façam do albanês o seu mistério nos primeiros anos, pegamos a Bíblia, começamos a traduzir palavra por palavra, todo dia eu lia um jornal chamava Gazeta Estipitar, jornal albanês, e ali eu não entendia nada que eu estava lendo, mas eu lia, perseverava, e Deus colocou a palavra o albanês em nossa mente, graças a Deus, começamos ali numa cidade chamada Bathory, pode passar o slide, nem estava lembrando de slide, mas está bom, pode passar o slide aí, por favor, põe o ponte, enfim, e ali chegamos numa pequena cidade chamada Bathory, uma pequena cidade que na realidade não era uma cidade, era uma invasão, e nessa invasão essa era uma fazenda que ali produzia a carne para a capital, não era para aquele povo, o pessoal trabalhava na fazenda, não podia tomar o leite, não podia comer a carne, pode passar o próximo, isso, essa é a bandeira da Albânia, pode passar, a Albânia fica localizada em cima da Grécia, Macedônia ali, pode passar também, aí deixa aí, calma que eu vou explicar isso aí, viu gente, ninguém está morrendo aí não, está tudo tranquilo, e ali chegamos naquela cidade lá, e uma cidade pequenininha onde foi uma invasão, eram alguns currais de vaca enormes, e o povo que morava nas montanhas, depois que acabou o comunismo, desceram as montanhas, ficaram isolados, né, do comunismo, desceram, e cada um foi tomando um pedacinho de lote, invasão mesmo, né, e ali não tinha esgoto, como eu falei, não tinha telefone, internet chegou em 2008, telefone celular, mais ou menos por aí, supermercado 2010, 2011, mas hoje nós estamos lá, supermercado, asfalto 24 horas por dia, água, energia elétrica, tudo para a glória de Deus, amém. Volta lá aquela foto lá, vou falar algumas curiosidades da Albânia, ó, aqui em cima, tem uma cabra, uma ovelha, na realidade, e uma senhora, dando leite da cabra direto na, na teta da cabra, não tem outro nome para falar, né, e ela está ali, mamando de boa, isso acontecia, quando as mães faleciam, enfim, vários motivos, do lado, um bercinho albanês, e esse bercinho albanês, tem uma história, meus irmãos, chegamos visitando essa família, já são jovens essas crianças hoje, são jovens, né, e a minha esposa, minha esposa, ela que é missionária, ela, ela que é missionária mesmo, e aí, chegamos nessa casa, visitando, e a mãe lá conversando com a gente, e o pé no bercinho, balançando para cima e para baixo assim, e o bercinho fazia assim, né, aí, a minha esposa ficou com tanta pena desse bebê, e ficava mexendo o dia inteiro, né, ela falou, ô Henrique, vamos comprar um berço, não, calma, dinheiro de missionária é dinheiro do povo, né, então, aí vai, vamos comprar o berço, vamos lá, conseguimos um berço, bonitão, né, porque a Itália que mudava, não tinha nada, e fala, o bichinho já vai ganhar um bercinho, italiano, e que beza, aí cheguei, montei, virei montador de imóvel, montei o berço lá, tomamos o colchãozinho, e levamos o berço para essa família, e que bom, muito obrigado, né, a mulher nem sabia o que era aquilo, era um berço, daí, 15 dias, fomos visitar de novo, está lá o berço cheio de vaso de planta, é sério, aí minha esposa, o que aconteceu, Zida, oh, Enriqueita, o bichinho ficava tão desacomodado, né, ficava querendo balançar, é mais prático deixar aqui, então, não queira interferir na cultura alheia, uma vez, uma outra senhora, que foi a primeira, a filha da primeira pessoa que aceitou Jesus lá na cidade, ela não tinha, os albaneses na época não tinham mesa, né, então, tudo que ia fazer, era, agachava, fazia um pão, botava um, tipo um flande, sabe o que é flande? No chão, e fazia ali o pão, agachadinho ali, e tal, tudo, cortava tomate, pipine, tudo ali, né, e a minha esposa, oh, Enriqueita, que tadinho da fulana, vamos comprar a mesa para a minha filha, calma, mas, aí, vocês sabem, queimando, não, é Jesus queimando em casa, vamos lá, e aí, compramos a mesa, compramos a mesa, fomos lá depois, comprar a mesa, levar a mesa para a irmã Maria, chegamos, entregamos a mesa, oh, muito obrigado, é uma mesa aí, que a minha esposa, agora sim, ela vai poder cozinhar legal, vai poder fazer a comida legal, daí, 15 dias de novo visitando, chegamos lá, na irmã Maria, a irmã Maria, tinha serrado os quatro pés da mesa, colocou lá embaixo, depois disso, eu falei, está vendo, amor, não vá querer interferir na cultura do povo, aquilo que não vai contra a Bíblia, deixa, né, gosta de comer pimenta, come pimenta, né, gosta de comer pepino, come pepino, mas, bom, depois disso, aí a gente começou a ficar um pouco mais experimentado, enfim, pode, essa foto aqui de baixo, talvez não está dando para ver muito, a Albânia é um país onde 80% são muçulmanos, são islâmicos, 10% ortodoxos, e 9,90% e alguma coisa são católicos, e nós somos 0,03%, mas pode dar um glória a Deus, porque já somos isso, né, somos 0,03% já, essa foto aqui de baixo, é um carrinho de três rodas, chamado Dum Dum, não é Dum Dum, não é Dum Dum, então, ali tem uma vaca, uma senhora, e lá na frente, o marido dela, e o filho dela, ainda é assim, na Albânia, graça e paz, temos que orar muito pela Albânia, pode passar o próximo aí, essa é a senhora Mrika Passami, é o nome dela, M-R-I-K-A, Mrika, Mrika Passami, a Mrika Passami, ela passou, os primeiros 48 anos da sua vida, depois de formada, ela formou a economia, servindo ao Partido Comunista da Albânia, nas montanhas de 1800 a 2400 metros de altura, lá com um povoado chamado Gag, o povo Gag é um povo não alcançado, e o povoado Gag é um povo que era não contactado, não conectado, não tinha presença de missionário entre eles também, e essa senhora, depois dos 48 anos vivendo ali, ela tinha um carimbo, chamado Vula, que com esse carimbo, ela prendia e soltava as pessoas, se a pessoa recebia o pão diário dela lá, o pão diário não é o livre não, é o pão mesmo, o pão que ela ia comer uma vez por dia, e ela reclamasse que a casquinha do pão tivesse queimada, 5 anos de prisão, bom, não vamos contar mais coisas não, e aí, depois que acabou o comunismo, ela se aposentou, a aposentadoria dela dá para comprar um pão, de 250 gramas de milho, redondo assim, e ela vive também com umas cabras, está vendo ali, ela é pastora de ovelha, pastora de cabras, ela tem 4 cabras, e vive com o seu pãozinho, que ela compra, e o leite, a palhada que ela faz ali das suas cabras, e o que aconteceu? Um dia, aos 70 anos de idade, a Mirica acorda, e ela fala assim, ela era ateísta, ela fala, Deus, se realmente é verdade que o Senhor existe, faz algo diferente na minha vida, nesse dia, que eu não aguento mais viver, e ela trabalha nas altas montanhas, e nesse dia, resumindo toda a história, uma missionária chamada Julina Marques, e a minha esposa, Enriqueta, pegaram o carro, e foram subir a montanha, como faziam sempre, para evangelizar, e encontram a Mirica, nessa montanha aqui, onde ela está fazendo a lã, da própria ovelha, e ali fazem amizade, missionária é uma coisa interessante, nem conhece, faz amizade, aí, tudo bom, eu vou voltar nesse assunto, quando eu pego o Uber, não dá 15 segundos, a pessoa se reconcilia com Jesus, 20 segundos, vamos falar, volta para Jesus, aceita Jesus, então fica bravo comigo, eu chego, entro, bom dia, bom dia, tudo bem, tudo bom, aí dou um segundinho, e aí, como é que está o coração? Ah, não, o coração está bom, fiz exame, falei, e com Jesus? Eita, aí que vem a pergunta, né? É, está de férias, você quer voltar para Jesus nessa manhã, aí pronto, às vezes, chora, que hora, volta para Jesus, mas vamos lá, vou voltar aqui agora, então, a Mônica passando, era nesse dia, depois de louvor, da minha esposa, até violando a minha esposa, toca, aí louvaram a Deus, falaram de Jesus para a Mônica, a Mônica aceitou a Jesus Cristo, aos 70 anos de idade, meu irmão, você já imaginou alguém, com 70 anos de idade, nunca ter ouvido falar de Jesus Cristo, o nosso Salvador, existe, de repente, aqui em Manaus, existe, e ela aceitou a Jesus, e Jesus transformou a vida dela, por completo, em todos os sentidos, que você imaginar, aí, ela para vir para a igreja, demora uma hora e meia, descer na montanha, para chegar na igreja, ela vem três vezes por semana, na nossa igreja, nós já plantamos cinco igrejas lá, quatro igrejas e meia, e ela vem, em um contexto islâmico, isso, é só Jesus, é glória, para ele, amém, então, ela vem três vezes por semana, na igreja, uma hora e meia, descendo a montanha de pé, termina o culto, eu levo ela para a casa dela, porque mora muito longe, a nossa igreja é ali, nessa foto ali, e aqui está ela, tomando conta das ovelhas, aqui no meio, tem uma foto, nós fazemos um culto, para as pastoras de ovelhas, lá nas montanhas, e ela nesse dia, estava testemunhando, da vida dela, e o versículo, que ela mais gosta, é 2 Coríntios 5,17, para andar, e descer de custo, e este no e triste, aí este no e crie seré, de ir a te vietra, que a escua, e a discau boi teré, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo, é o versículo que ela abre, os seus testemunhos hoje, e o que acontece, a Mrica, chegava sempre na igreja, e falava, nossa pastor, o banheiro da igreja, tem uma porta, que bom, e eu falei, é, tem porta, banheiro tem porta, de novo, nossa pastor, o banheiro da igreja, tem porta, é, tem porta, aí fomos fazer uma visita, na casa dela, umas três semanas depois, falei, Mrica, onde é que está o teu banheiro, o pastor, lá atrás daquela árvore lá, então, né, glória a Deus, normal, mas, imagina lá, na urbana chega a menos 21 graus, no inverno, é terrível, às vezes tem que chamar o trator, para tirar a neve que caiu na noite, em frente da casa, e tanta neve que tem, no inverno é bem frio mesmo, e imagina como que era a vida da Mrica, aí toda vez que ela ia para a igreja, nossa pastor, tem banheiro, tem porta, aí eu falei, vou começar a orar para alguém, e abençoar um banheiro para a Mrica, né, e missionário ora também, e começamos a orar, um dia, chegou um grupo de missionários, batistas da Holanda, e eu falei, vou levar esse povo, tudo lá para a Mrica hoje, né, tomar bastante água, glória a Deus, pela água, e aí, botamos no carro, fomos fazer uma visita na Mrica, e aí, conversa, vai, conversa, vem, um deles, já de 75 anos, mas vem de 12, né, falou, ô pastor da Vance, aonde que é o banheiro? Era tudo que eu queria, ouvir, é sério, tem umas orações que a gente só pensa, né, e acontece, aí eu falei, ô Mrica, ele está perguntando, onde é que é o banheiro, ô pastor, não me faz passar vergonha, aí eu já sabia, falou, é aqui atrás da água ali, pode ir lá, lá, é, lá, acho que ele nunca tinha feito alguma coisa, fora do banheiro, voltou, aí Deus dá sabedoria para a gente, né, eu falei, pois é, irmão, tadinha da Mica, né, olha, já tinha 70, acho que era 70 anos ainda, olha, tadinha, nessa idade não tem um banheiro, isso é importo, tadinha, né, é verdade, vamos fazer um banheiro para ela? Vamos, 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 na mesma hora surgiu dinheiro para o banheiro desse povo, povo europeu é bom, né, o nosso vale, um deles vale seis nossos, então, na hora conseguimos dinheiro ali, e na outra semana contratamos o pedreiro, que aceitou Jesus também, é bom demais, né, e aí fez o banheiro dela lá com o piso vidro, água quentinha e tal, e ela só conhecia a árvore, né, e ali ficou maravilhada, ainda sobrou dinheiro que o missionário brasileiro faz, o dinheiro estender até, botamos piso na casinha dela, que é de quatro por seis, dividimos, fizemos a cozinha, mutamos, conseguimos mobília da cozinha, e um fogão a lenha, quem tem fogão a lenha na Albânia, é rico, eu sou rico na Albânia, viu, nós temos fogão, é muita coisa, 16 anos é pouco não, mas vamos lá, me lembra, por favor, me lembra do fogão a lenha, aí depois nós vamos, aí fizemos lá, colocamos lã de vidro dentro da casa dela, e depois o gesso, para evitar do frio entrar, botamos forro, e conseguimos lá o banheiro com porta, agora o banheiro da Brinca tem porta, isso é só detalhe, meus irmãos, o principal, a Brinca é de quando ela é convidada para tudo quanto é igreja na Albânia, para a reunião das mulheres, porque homem pega para homem, mulher pega para mulher lá, então, glória a Deus, mas aí, ela vai nas reuniões das igrejas lá em toda a Albânia, e ela começa o testemunho dela assim, minhas irmãs, eu sou a Brinca, passando, e eu quero dizer para vocês, que hoje, eu moro em Paris, e começa a dar o testemunho dela, do dia que conheceu Jesus, e o que Deus tem feito na vida dela, ela não tinha dente assim, e os dentistas brasileiros, que vão de dois em dois anos para lá, colocaram dente nela, ela anda assim, sabe, a minha filha, depois que veio para o Brasil agora, ela prestou vestibular, e está fazendo odontologia, até então, eu pensava que o odontologia, era um curso normal, como qualquer outro, ou dura que a cada seis meses, você vai falar, não é igual não, mas Deus é fiel, amém, enfim, ela, minha filha, quer se formar, e quer voltar, para ajudar a plantar a igreja, então, esteja andando por isso também, os amados irmãos, queridos, a Brinca tem sido um testemunho, pode passar a próxima foto, por favor, aí a Brinca aprendendo a Bíblia, a Brinca, tirou a sobrancelha pela primeira vez, depois que aceitou Jesus, as irmãs sabem o que eu estou falando, acredito, fez a unha pela primeira vez, depois que aceitou Jesus, foi a primeira pastora de oveira, que tinha feito a unha lá, feita a unha não, passada de esmalte, como é que fala? É, é isso aí mesmo, amém, né, viajando aqui com minha esposa, para alguma conferência, que sei, todo final de semana quase, elas iam lá, é muito, muito evangelismo mesmo, e ali, o batismo da Brinca, o primeiro batismo, do povo Gag das montanhas, foram sete batizados, eu acho o seguinte, eu não sei qual é a sensação, que vocês estão sentindo agora, mas, não tem preço, né, você chegar num povo, que não tem sequer a Bíblia, na língua do povo, e o povo começa a aceitar Jesus, começa a ser batizado, eu tenho um outro PowerPoint, que ficou na outra igreja, eu já perdi o número de pendrive, que eu esqueci nas igrejas, ele pode, mas eu consegui baixar isso aí, gente, Jesus é bom demais, apesar de nós, Jesus sempre é fiel, e as pessoas estão sendo batizadas, nós plantamos praticamente, cinco igrejas, num país muçulmano, é só, porque dele, para ele, para ele, são todas as coisas, se não fosse nós, que estivéssemos lá, era outro, né, como foi falado aqui, alguém planta, alguém colhe, eu sei que lá, nós tivemos que quebrar pedra, moer a pedra, para virar areia, para virar terra, para plantar, mas Deus é fiel, nós temos que plantar, como Paulo diz a Timóteo, pregue a palavra, e diz ainda depois, há tempo, e fora de tempo, né, e Jesus também, ensinou como fazer isso, é dia a dia, viver, um dia de cada vez, pregando a palavra, vivendo, orando, chorando, se alegrando, missionário passa, que tudo conta emoção, num dia só, às vezes, e eu vou contar uma outra coisa aqui, que raramente eu conto, mas como eu tive uma conversinha com o pastor ali, eu me tomo a liberdade de falar isso, uma vez em 2018, 19, era verão, e por que eu falo verão? Porque a gente sabe quando é verão na Albânia, e quando é inverno, e eu estava, fiz o devocional de manhãzinha ali, sentei no sofá, olhei, eu fiz o devocional, e eu estava triste, missionário também fica triste, viu, pensa, aí eu falei, Jesus, eu estou triste, eu preciso de um amigo, meus amigos estão todos no Brasil, e comecei a falar com Jesus ali, de repente, a janela estava aberta, e passou um vento assim, que passou pelas parreiras de uva, e trouxe aquele cheiro de uva, bem tranquilo, calmo, e eu lembrei de um versículo do Bíblio, que fala, eis que eu estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos, e aí eu acrescentei, Jesus, tu és meu amigo, e é isso, a palavra de Deus, ela tem a resposta, para todas as nossas lutas, ela tem a resposta, para todos os problemas da humanidade, o problema é que a humanidade, não lê a palavra de Deus, quando nós praticarmos mais, a leitura da palavra de Deus, nós vamos ver que, Deus é tão perto, que até os nossos pensamentos, Ele se interessa, foi Ele que nos criou, na barriga da nossa mão, ainda quando éramos seres informados, não formados, ainda eram pequenas células, Deus já estava conosco, isso é amor, que vem do próprio Deus, de um dos atributos de Deus, que é a misericórdia, amor e graça, e é isso que nos impulsiona, a viver um dia de cada vez, com o Senhor, levando a misericórdia, o amor, a graça, vivendo a compaixão, para com o próximo, pode passar o próximo, por favor, já estamos quase terminando, fogão de lenha, opa, mas pode passar o próximo aí, eu não sei que hora termina aqui, acho que é duas da tarde, não falou não, estou brincando, pode passar o próximo, eu vou falar fogão de lenha, aí está bom, meus amados, a nossa casa, nós conseguimos comprar um fogão de lenha, que vocês, através das suas ofertas, para a Junta de Missão Mundiais, lembra que eu falei que a Junta não é uma mãe, é uma avó, e é mesmo, compramos um fogão de lenha dos bão, botamos a chaminé, a tela em cima, então, chegou o primeiro inverno, porque na Albânia, as casas não são aquecidas, e dentro de casa, geralmente no inverno, eu coloco uma calça de algodão, e boto outra calça de lã, e a calça jeans folgadona em cima, é assim, duas meias também, uma botina mais folgada, para caber as duas meias, parece que anda com cinco quilos a mais, entrando na abanzinha, a roupa cheia dá uns cinco quilos, de verdade, eu acho que eu vou começar a trazer essas roupas, para um hostal, um manequim assim, uma roupona, aqui é algodão, uma roupa de lã, bem grossa, e um casacão, de menos 15 em cima, para aguentar um pouco, dentro de casa, aí eu orando, conseguimos fogão de lenha, para dormir, a nossa cozinha é junto com a sala, é conjugada, e aí o que nós fizemos para dormir? Pegamos colchão, dezembro, janeiro, fevereiro, março, às vezes abril, o colchão dos quartos fica lá, ninguém nem entra, parece um congelador, você pode botar carne lá no estrado, aí botamos o colchão, tivemos que comprar colchão de solteiro, para ficar legal, e dormimos lá, do lado do fogão, olha aí, tadinho do missionário, dormindo no fogão, é a melhor coisa do mundo, é uma benção, e ali o fogão fica sempre cheio de comida, sopa, dá fome, vai lá, não pense que, é tudo benção, mas pode ficar tranquilo, essa é do fogão, só lembrando, eu sou rico na Albânia, porque tem o fogão ali, então, essas fotos aqui, foi bem no início, de uma das igrejas que nós montamos, já no norte, lá na região do povo Guégui, das montanhas, bem no pé da montanha, então, a minha filha Emanuele, essa aqui, aquela ali, embaixo, está no meio do menino, ela sempre trabalha, sempre nos ajudou, onde a gente vai, ela vai, o que a gente faz, ela faz, enfim, já vem as coisas boas, coisas ruins do mundo, e glória a Deus, então, orem por ela, ela está fazendo um curso, que não é fácil, ela chegou, o primeiro ano, teve dificuldade, ela sempre falava albanês na rua, inglês na escola, e português em casa, mas o português, a faculdade é outro nível, então, ano passado, na prática, foi mil por hora, na teoria, foi um pouquinho a menos, mas esse ano, já está melhorando, graças a Deus, e o desejo dela, é servir ao Senhor também, aonde Deus mandar, e nós cremos nisso também, estamos orando também, pelo suprimento disso, dessa faculdade, e orem por isso, Deus é fiel, e ali, nós sempre começamos a trabalhar, com adolescentes, crianças, minha esposa trabalha muito, com mulheres, e a igreja sempre, todo dia, tem uma programação, ou é curso de artesanato, ou escola de computação, ou curso de música, nós temos na igreja, uma cozinha muito grande, que minha esposa, dá aula de culinária, e vem muitas mulheres, aprender culinária, muitas dessas mulheres, já tem seu próprio negocinho, que vende ali, pizza, salgada, alguma coisa, é uma fonte de aprendizado, para o autossustento, e Deus tem usado muito, ela nessa área, tem um aluno lá, que ele agora, vai ser masterchef, vai ser um coco, coco na Itália, cozinheira, e já tem proposta, para ir para a Itália, isso é só Jesus, que faz isso, humanamente falando, um cigano, sai lá da, não é casta, mas do local, onde ele vive, e Jesus transforma, e vai e estuda, geralmente eles não estudam, e Deus tem feito, essas coisas lá, glória a Deus, pode passar, pode passar, isso, essa aí, foi o nosso primeiro grupo, de estudo, também para ver, nós temos lá, a primeira igreja, Batista de Bathory, que foi a primeira igreja evangélica, daquela cidade, o resto é tudo muçulmano, e, depois de três anos de trabalho, um casal, daquela cidade de Bathory, mudou para uma outra cidade, chamada Zalminer, que é onde está isso aqui, e lá nós temos, um pequeno grupo multiplicador, e essa, foi uma das reuniões, dá para ver, que é uma cidade, muito próspera, muito limpa, né, enfim, foi eu ali, de cor de rosa, e falando de Jesus, esse grupo cresceu, virou dois grupos, que virou quatro grupos, que aí, já não cabia mais nada, nas casas, aí conseguimos alocar o local, e começou ali, também a primeira igreja evangélica da cidade, a primeira igreja batista da cidade, também lá em Zalmer, no mesmo período, passa a próxima foto, acho que deve ter alguma coisa de batismo das irmãs, ah, deixa aí, e depois, no mesmo período, começamos, aí minha esposa começou um trabalho com mulheres, já foi na capital, com o pessoal mais da classe média alta, e as mulheres começaram a aceitar Jesus, alguns maridos não deixavam as mulheres virem para o culto, e nós tivemos que mudar o nome do culto para Clube do Artesanato, tudo para ganhar a gente para Jesus, não tem, não é culto não, é o clube do artesanato, aí começaram a deixar as minhas irmãs para o culto, são mais de 64 irmãs hoje, acho que a primeira igreja batista de mulher do mundo, deve ser na Albânia, e lá está a irmã, aqui a primeira que aceitou Jesus, é a missionária que trabalha com elas hoje, e essa aí, minha esposa, sim Jim, essa minha esposa, ela não tem nada para fazer, inventa mais uma coisa, como se missionário não tem o que fazer, inventa mais uma, aí no verão de algum ano, lá que a gente estava na Albânia, inventou de escrever a Bíblia com as próprias mãos, aí foi, toda a igreja, muitos escreverem o Novo Testamento, e um, pode passar o próximo aí, escreveu a Bíblia inteira à mão, talvez, não tenho certeza, mas acho que foi a primeira Bíblia albanesa, a ser escrita com as próprias mãos, pode passar aí, aí, esse foi o dia, um ano depois, em que ele entregou a Bíblia inteira, escrita com as próprias mãos, essa Bíblia se encontra na Junta de Missão Mundiais, no Rio de Janeiro, e eu vou ter que começar a trazer pelo menos um volume, foram quatro volumes grandão, para mostrar para os irmãos, fica bem legal, e o Edsoni hoje, é neto daquela primeira mulher, que aceitou Jesus lá na Albânia, no nosso trabalho, ele é o dirigente do louvor, da primeira igreja, lá em Bathory, o filho daquela primeira irmã, que aceitou a Jesus, hoje, o filho não, o neto dela também, que é primo da Edsoni, é o pastor, da primeira igreja batista de Bathory, uma outra neta, que é a irmã do pastor, vocês estão entendendo? que a irmã do pastor lá, é a missionária Flánsia Vlad, casada com um missionário, da Junta de Missão Mundiais, Deus é bom demais, de uma família, saiu um pastor, um dirigente do louvor, outra missionária, aí o outro, ele falou, não pastor, está bom, eu vou ganhar dinheiro, enfim, quando teve a guerra da Síria, ele saiu, escondido, no meio desse pessoal sírio, que passava por lá, e foi parar lá na Alemanha, e ali, falou de Jesus para o pessoal lá, foi esfaqueado, ficou dois meses no hospital, viveu, e falou, pastor, agora eu preciso de uma igreja, de crente, uma igreja batista, porque ele morava junto com os refugiados, era tudo de outra religião, e onde ele foi esfaqueado, aí conseguimos uma igrejinha no norte do país, lá onde ele estava, perto da cidade de Zilberga, e aí, uma igreja batista, assim de gente, tinha oito pessoas, uma igreja grande com oito pessoas, e ele falou, pastor, só tem gente da terceira idade lá, eu sou o único jovem, pois é por isso que Deus te mandou você para lá, você vai começar o trabalho com o jovem, vai levar o jovem para lá, e missionário é uma bênção, o que o caba está sofrendo, não derra com o negócio, e foi lá e começou, passou-se uns anos, trezentos ex de outra religião, já são menos daquela igreja, isso não tem preço, uma igreja que tinha apenas oito pessoas, e hoje está com trezentas ou mais pessoas, um jovem que falou que não queria ser como os irmãos, que queria apenas ganhar dinheiro, esse jovem hoje se encontra em outro país, eu não posso falar, mas a igreja está lá, Deus é fiel, então, quando nós servimos ao Senhor, os frutos, dos nossos frutos, dos nossos frutos, dos nossos frutos, produzem, mas isso vem, só da palavra de Deus, e como eu falei desde o início, tudo é por Ele, porque dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas, nós vamos passar, um dia essa terra vai ficar para outros aí, mas, você já imaginou o que vai estar escrito no seu túmulo? Aqui já, fulano de tal, que se enriqueceu, que ganhou isso, ganhou aquilo, mas nunca levou ninguém a Cristo, amanhã, quando você acordar, ou hoje, quando for escovar o dente, olha no espelho, e pergunta aquela pergunta, mais difícil da sua vida, o que eu estou fazendo aqui na terra? qual é o meu propósito aqui na terra? O nosso propósito, é ganhar almas, nós temos que ser sedentos, em ganhar almas, se possível não passar nenhum dia, sem falar de Jesus para as pessoas, ora, aqui todo mundo fala português, você já imaginou, você tem que perder um outro idioma, ai, esqueci de falar, o povo gag das montanhas, fala um dialeto, o dialeto gag, que é muito parecido com o albanês, a albania, lá no albanês da capital, lá é melancia, é bostane, lá no nosso povo é chertinho, bom dia em albanês, é mirmandés, no dialeto, cqm, tudo muito parecido, você tem que aprender duas línguas, para falar com o povo, aqui não, fala português, não é? está tudo abençoado, pode passar o próximo aí? Quando nós, essa foto é muito boa, viu pastor? Quando nós chegamos, em 2014, nós mudamos de cidade, fomos morar lá, com o povo das montanhas, e lá não tinha uma igreja para a gente, não tinha onde se reunir, e começamos a visitar, e nós moramos a oito quilômetros, numa praia lá, do mar, onde tem uma comunidade ribeirinha, e foi onde as primeiras portas se abriam, então ali, nós começamos a evangelizar nas casas, mas não tinha onde se reunir, aí uma das irmãs lá, que aceitou Jesus, ribeirinha, pastor, não tem problema não, vamos nos reunir na rua, pois está indo, fazendo culto no meio da rua, no quintal, fazendo bolo, tudo para falar de Jesus, Deus é bom demais, então, não vem com essa, ah, eu não tenho, não para de desculpa, é sério, me perdoa, não passou, para de desculpa, para poder falar de Jesus, ah, mas eu estou fazendo faculdade, pois é lá que você está, é lá que você tem que falar de Jesus, ou você espera, que vai descer um anjo, com aquela musiquinha, não, é você que está lá, ah, mas eu faço direito, meu irmão, você tem que pregar, é mais direito ainda, é sério, não tem desculpa, a minha classe, depois que eu aceitei Jesus, estava no primeiro ano, na época eu falava científico, primeiro grau, como fala hoje, primeiro ano do ensino médio, muda muito, amém, aí estava lá, quando eu cheguei na minha classe, com uma bíblia de quatro quilos, desse tamanzão assim, a única que tinha em casa, levei, passou, o pessoal falava que eu estava doido disso, aquilo, passou o primeiro ano, os recreios, o recreio, o intervalo, o intervalo, eu fui longe, o intervalo que tinha, ninguém mais ia para o intervalo não, era culto dentro da sala de aula, terminou o terceiro ano, não era culto, mas não, era o povo, cada um querendo uma palavra, dali, hoje são casados com pastores, com diáconos, com não sei o que lá, por quê? Abra a tua boca, em favor dos necessários, recitados, está na bíblia isso, pregue a tempo e fora de tempo, nós vamos ver essa igreja aqui, não é com culto, dois cultos, três cultos por domingo, não, é muito mais, eita, estou complicando a vida do pastor aqui, vai ter que pregar três vezes por domingo, mas é isso irmãos, é simples, nós é que complicamos, tem uma tal de mente dentro da gente, tem dois assim, sabe, que fala assim, prega, o outro fala, não, não prega agora, não, está na faculdade, prega, não, não prega agora, está no trabalho, prega, não, é uma luta, prega, prega a palavra, não tem mais o que fazer, eu esqueci de contar um detalhe muito interessante da Bricka, passa aí, eu não sei se está no próximo, isso aí foi como começou o evangelismo, de casa em casa, a maior necessidade do povo lá, era comida, eles se alimentavam uma vez por dia, com pão, pepino e tomate, tinha tomate, pepino e pão também, ou tinha tomate, pão, pepino, invertia, mas era uma vez por dia, e aí nós começamos a fazer cozinha, cozinhar de casa em casa, e minha esposa, usada por Deus, nós compramos um bujãozinho de gás pequeno, com uma única boca só, e a gente ia de casa em casa, primeiro, perguntando se podia fazer uma comida brasileira, arroz, feijão, tal, ah, pode sim, mas convida as vizinhas, para quê? para falar de Jesus, aí ela botava o feijão para cozinhar, naquele fogo bem baixinho, está sendo transmitido, pode falar essas coisas, mas demorava uma, duas, três horas, feijão, viu? e era a Bíblia para lá, e Bíblia para cá, e o povo aceitou a Jesus, Deus é bom demais, Deus dá que atividade que a gente nem imagina, né? E assim começou o Evangelho na Albânia, através de uma cozinha, que foi para uma escola de futebol, vocês sabem, que eu jogo bola demais, não jogo nada, comecei uma escolinha de futebol, era tanta gente, mas uma coisa, um número eu nunca esqueci, nem vou deixar de esquecer, para as crianças virem para a igreja, tem que ter autorização, tem que ter autorização dos pais até hoje, porque senão, aí é complicado com a lei lá, então eu, fulano de tal, autorizo, Socorro, Muhammed, Muhammed 2, Muhammed 3, Muhammed 4, 10, 15, aí para o Centro Social Água Viva, não era igreja, era um centro social, viu? E autorizado, teve um ano, nós chegamos a ter 234, crianças matriculadas, na escola bíblica dominical, e eu sei, por causa dessas autorizações, a igreja tinha 150 cadeiras, tinha que sentar, de dois em três assim, para juntar, Deus fazia essas coisas, se não fossem nós, era outro que estava lá, não é porque nós estamos lá, é porque a palavra de Deus, é pregada, e é ele quem faz as coisas acontecerem, nós somos apenas coadjuvantes, mas é ele que faz a coisa acontecer, isso é que é bom, Damrica, antes Damrica aceitar Jesus, quando nós pegávamos o carro, subíamos a montanha, quase uma hora para subir a primeira montanha, descíamos, mais meia hora para chegar no povoado de Ungrei, Ungrei, Ungrei em albanês significa de joelhos, são três povoados, a mil e cem, dois mil e poucos metros de altura, nessa faixa, são três povoados, Ungrei, Calivate e Sucadim, Ungrei significa de joelhos, Calivate é o dente do cavalo, e Sucadim é uma tribo bem antiga da urbana que está lá, e às vezes esse povo recebia a gente bem, a primeira vez, curiosos, a segunda vez, não deixaram passar da primeira montanha, volta, ninguém quer vocês aqui, uma outra vez é pedrada, da outra vez é varada, e aí vai, uma das vezes, depois de um tempo, chegou a Bíblia, a família Thompson, no século XVIII, conseguiu traduzir o Novo Testamento, lá em albanês, na língua guégui, e essa, nós conseguimos descobrir que a sociedade bíblica inglesa tinha o material, imprimiram 500 bíblios para nós lá, e nós fomos quem levamos a Bíblia para o povo guégui das montanhas primeiro, isso depois de um tempo já, não fui pando uma vez não, e aí quando fomos levar essa Bíblia, estava empolgado, a Bíblia, vamos levar, olha, pensou, aí a carne já fala, rapaz, está levando a Bíblia para lá, que nada, Jesus já está lá há muito tempo, é sério, pensa que missionário não pensa, ai eu vou, mas tem que crucificar essa maldita carne, fica no teu lugar, aí chegamos no primeiro povoado lá, estava o seu Marque, que é eletricista, o policial, o diretor da escola, e o dono de um localzinho lá, que só servia café, café turco, não dá tempo, mas é um café muito bom, e ali conversamos, já conhecemos ele há algum tempo, sentamos, tomamos café ali, eu tenho a foto desse dia, aí eu falei, olha, eu vou dar um presente para vocês, vocês aceitam a Bíblia? Todos eles, é claro, por quê? Em algumas culturas, você rejeitar algum presente, é feio, então eles aceitaram da boca para fora, aí entreguei uma Bíblia para cada um, e entramos no carro, estava eu, um professor de história, que é a crente lá, e um missionário, tadinho, 15 dias que tinha chegado na Albânia, foi com a gente nessa, abençoada, viagem missionária, e, glória a Deus, você viu lá, assim, parabéns, e tal, né, aí fomos para o outro povoado, Calivate, antes de chegar no povoado, encontramos dois pastores de ovelha, com as suas ovelhinhas lá, né, e desci do carro, só que eu já estava tarde, eu virei o carro assim, metade do carro ficou no barrão, que metade na estrada, porque não tinha local de outro carro passar, era bem pequenininho ali, a estrada, aí conversa vai, conversa vem, um deles fala, ah, o senhor que é o pastor, é, sou eu sim, eles me chamam de pastor lá na Albânia, nessa região, uns me chamam de padre dos crentes, mas o senhor passou lá, ah, meu filho está na tua escolinha de futebol, ou, aí pronto, né, estou em casa, glória a Deus, conversa vai, conversa, uns dois aceitaram Jesus, entregamos mais duas bíblias, lá a gente tem um telefonezinho Nokia, de luzinha, sabe, aquele que você aperta assim, mas é o único que pega da montanha, e aí eu falei, está aqui meu celular, quando você for para a cidade, me liga, nós vamos tomar um cafezinho junto, lá tudo é café, tudo tinha dia que eu tomava oito cafés, chegava em casa, né, eu nem converso, imagina com oito cafés, aí, de longe, era verão também, eu lembro uma caminhonete bege, vindo, correndo, e o poeirão levantando atrás, aí me deu um, um pressentimento assim, eu falei, vamos embora, vamos embora, vamos embora, não, não, vamos embora, vamos embora, vamos embora, entramos no carro, dei partida no carro, graças a Deus, pegou, quem disse que a primeira engatava, e ali, querendo engatar a primeira, aí chegou a caminhonete, do nosso lado, baixou o vidro, baixei o vidro, dois barbudão, com duas AK-47, lá dentro do carro, vocês sabem o que é isso? É um, é uma metralhadora, rapaz, 36 tiros, segundo, desse tamanho, lá dentro da caminhonete, esses dois barbudos, começaram a me xingar, e falar de tudo, quanto é coisa, nome que eu nem sabia que existia, e vocês vão embora, nós estamos aqui há 400 anos, nunca ninguém trouxe a vida para cá, e não querendo ver você, vai embora, nós só não fazemos isso com vocês agora, aí ele olhou minha aliança, você é casado? Eu falei, sou, você não tem amante não? Eu falei, você está doido? Eu falei, não, e sabe por que eu não tenho amante? Aí comecei a pregar para ele, porque a Bíblia fala que nós somos maridos de uma mulher só, e sairá o homem da sua casa, o homem é a sua esposa, e falar, morarão lá e tal, e tal, e tal, e tal, aí ele, tá bom, tá bom, tá bom, para que você está me convencendo, olha embora, meu irmão, eu demorei uma hora e meia, duas para chegar nesse local, para voltar, eu acho que eu cheguei em uma hora, mas, passou um tempo, esse homem foi lá na cidadezinha de Amor, e foi, me chamou para tomar um café, isso na cultura é, tipo assim, vamos nos apaziguar, eu quero pedir perdão para você, e Deus transforma os nossos meninos em amigos, antes de eu vir para cá, agora, dessa vez no Brasil, ele chegou para mim lá no mercadinho, nosso mercadinho lá, é o nosso shopping, tem alface, tomate, tem muita coisa boa, é bem assim, aí pegou assim o menino, ô pastor, você já vai embora, Deus é fiel, vamos ficar de pé, pastor, que Deus abençoe, e, o nosso desejo é que vocês, nunca esqueçam de orar por missões, orar pelos missionários, e, nós temos aqui alguns panfletos, eu vou entregar para o pastor, em uma ocasião oportuna, ele pode entregar, para vocês, se você quiser preencher, para estar orando pelos missionários, então, você preenche ali, e fala, eu quero estar orando, de repente, eu não sei como vocês fazem, para contribuir com missão mundial, mas você sabe aqui, mas, por oração, esteja orando por nós, fala, quero orar pela Albânia, coloca o seu nome, tal, e a Albânia lá embaixo, esteja orando por nós, vamos orar, Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, de todo o nosso coração, porque o seu amor por nós, ele, é, infinito, ele nunca para, o seu amor não, não para, e nós te louvamos, por cada um de nós, que estamos aqui, nos colocamos em tua presença, Pai, e faça tua vontade em nossas vidas, que possamos ser realmente, usados pelo Senhor, que o nosso propósito, seja, não apenas de viver, uma vida normal, mas uma vida que vá além, das nossas limitações, humanas, e alcancemos o próximo, Pai, para a tua glória, que o teu nome, seja glorificado em nossas vidas, em nome de Jesus, Amém. 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 Amém.